Sabe o que está acontecendo com o Maurício? Uma tese que eu sempre defendi. Quando o clube se organiza financeiramente, paga as contas, que é o que eu sempre disse e o Baldassi, não, para fazer o time tem que gastar. Paga as contas, está minimamente equilibrado, que só aconteceu porque venderam 20% dos direitos e o Inter deu uma placada nas dívidas só por isso. Bom, tu tem chance de fazer isso. De dizer para o jogador, ó, eu não estou desesperado para a venda. Eu estou tranquilo. Porque em outros casos, o jogador nem queria ir e o cara forçava. Vai chegar uma hora que o Maurício vai dizer gente, deu, eu já cumpri minha missão aqui. Que aí tu não consegue, tu tem dinheiro no banco, tu não tem, só que tu não vai segurar o jogador porque ele quer voar. E está certo o jogador seguir sua vida. Beleza. Agora o que eu estou dizendo é, o Inter só tem possibilidade de dar essa declaração porque um dia alguém fez o contrário do que o Baldassi pedia, que era endividar o clube, fazer time de qualquer jeito, olha lá, louco.